Depois eu coloco o link lá da aula porque tá bagunçando aqui. Então, vamos lá, gente. Boa noite, Márcio Nília. Vamos lá, então. Deixa eu só abrir aqui pra gente. Peraí, que eu quero fazer um negócio antes. Lembra lá das quatro questõezinhas que eu deixei pra vocês e eu apaguei o trinho errado. Peraí, que eu vou só apagar um negócio aqui, que eu coloquei errado. Não era aqui, não. As resoluções, pra gente resolver aqui. Isto. Bem, custou que vocês é uma nota, viu? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e aí nós vamos começar, então, isso aqui. Gente, minha internet tá oscilando aí. Qualquer coisa vocês grita, viu? Vocês dão um grito aí se o negócio cair aqui. Compartilhar aqui. Vão lá, prestem muita atenção. Qualquer dúvida, vocês perguntem, vocês falem. Não deixem isso acumular, não. Acho que eu vou até desligar a minha câmera, que eu tô com medo de se tem que cair. Seu totó tá latindo aí. Tá. Tá, tá doidão. Só porque eu tô bonitinho aí, eu vou ter que desligar a câmera, gente. É tristeza, viu? Eu gasto mais aqui, não é de transferir. Mas vamos lá, então. Presta atenção aí. Qualquer dúvida, gente, vocês não precisam ficar com vergonha, não. Se precisar, aí, tira aqui a quantidade necessária, às vezes. E lembrando que isso aqui não cai na prova, viu? Desmorona, ladeira abaixo. Então, vamos lá. Ó, aqui tá pedindo o seguinte, ó. Vamos entender o que a gente tem que fazer primeiro pra gente interpretar a questão. Ó, tá falando o seguinte, ó. Se 7,5 gramas de lipionas são dissolvidos em quantidade suficiente para 150 ml. Então, o que que acontece? Boa noite pra quem entrou aí. Então, o que que acontece? Então, a gente sabe que 7,5 gramas de perona ela é a quantidade suficiente, né? Se é dissolvido em suficiente para 150 miligramas. Porém, né? Tá perguntando assim, tá? Como que vai ser, então, essa relação em porcentagem? Eu quero saber quanto que é esse 7,5 gramas nessa relação de 150. porém, eu quero saber essa concentração em porcentagem. Porque acho que fica mais bonito pra me escrever lá no meu rótulo, né? Colocar lá uma porcentagem. E aí, como é que eu faço isso, ó? Reguinha de 3. Vamos lá pra gente lembrar, ó. 7,5, ó. 7,5 tá para 100. Ou pra 100, não, gente. Pra 150. Mentira. Deixa eu apagar aqui pra fazer bonitinho. 7,5 tá para 150. Não é o que ele não tá me mostrando aqui, ó. Que foi dissolvido totalmente. É... 7,5 e 150. E aí, tá falando assim, ó. É... A porcentagem, o peso, o volume. Vou lembrar isso aqui, que aqui é, ó. Porcentagem, peso, volume. Então, eu tenho um peso, que ele vai ser X, e o representado em 100 partes do meu volume. Que é o 100%. É a mesma coisa de 100 partes do meu volume. Beleza? Aqui é a minha parte sólida. Aqui é a minha parte líquida. Né? Geralmente, essa primeira parte é o meu princípio ativo. É o meu soluto. Aqui é o meu solvente. Então, quer saber quantas partes do meu soluto, ou o peso do meu soluto, né? É... Em 100 partes, né? Que é a porcentagem aqui do meu volume. Então, eu vou ter que analisar isso aqui pra 100 ml. Então, como é que eu vou fazer isso? Descobrisse, então, ó. Então, eu tenho pra 100. Eu sei que pra 150 é 7,5. E pra X? E pra 100 vai ser quanto? 7,5, ó. Agora, a gente multiplica cruzado, ó. Esse vezes esse. Então, ó. 150 vezes 7, ou vezes X, é igual, ó. 7,5 vezes 100. Ó a outra multiplicaçãozinha cruzada aqui, ó. 7,5. Peraí. Antes que eu tenho que tomar um do flex. Antes de continuar. 7,5 vezes 100. Beleza? Então, vamos lá, ó. Eu quero, então, eu não quero 150. Eu só quero X. Qual é o valor de X? Então, eu mantenho o X e multiplico, ó. 7,5 vezes 100. Vai dar quanto? Quem multiplica isso aí pra mim? 60 e 50? 50, exatamente. Aí, o que que acontece, meu povo? Ó, o 150, que ele tava aqui, então, multiplicando, né? Aqui é o primeiro membro. Aqui é o segundo. Né? A mesma coisa. Primeiro, segundo. Eu tô passando, então, aqui, do primeiro membro que tá multiplicando. Quando eu faço essa invenção de membro, eu passo aqui pro segundo, ó. Dividindo. Então, ó, o 150 vem pra cá dividindo, ó. Corto, corto. 75 por 15 vai dar quanto? 15, 35. 6, né? 30, 60. 5. Então, vai dar, ó, 5 por 100. Então, a relação peso-volume disso aqui, ó, é 5 por 100. Então, por exemplo, se você quer escrever lá, uma, uma, chegou pra você lá, uma, uma, pra, você fez uma de pirona, e aí você quer colocar qual é a concentração dela lá, você coloca o princípio ativo, né, 5 por 100, né, de pirona 5 por 100. E aí, embaixo, você vai colocar a volumetria, né, disso aqui. Então, 5 por 100, peso-volume. Beleza? Viu, como é que não tem bicho e ser de cabeça nisso aí? Como é que é tranquilo? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse trem, se tá indo tranquilo aqui. É isso que sim. Viu, vem, como não tem bicho e ser de cabeça, pô? Copiar aí? Tá, agora tá tranquilo. Beleza. Todo mundo copiou? Eu quero que todo mundo copie, que, olha, se tem alguma dúvida pra gente passar pra frente. Vamos deixar acumular, não, porque agora a gente vai começar a somar coisas aí. E a partir disso aqui, gente, vocês calculam qualquer coisa que eu pedi pra vocês, por exemplo, aqui, ó, é 5% em, por exemplo, 100 ml. Mas chega pra, assim, eu quero que você produza dipirona a 5%, né, uma concentração de 5%, porém, eu quero essa concentração em 25 ml, por exemplo. Então, com esse 100%, você consegue calcular e manter nessa mesma concentração aqui, né, a produção disso aí. Ou diluir, ou então, se precisar aumentar, né, a gente vai ver lá naquela formulazinha lá. Beleza? Podemos passar pra frente? Bora, tchau. Bora, né? O aliceiro está animado. Vamos lá, então, ó. Ó, se 20 ml de uma solução aquosa de Capitopril a 15% for diluída para 32 ml, qual será a concentração final desse Capitopril? Então, vamos lá, ó. Tá ali, Teres, não, Teresão, trabalhou no hospital. E aí, lá no hospital, tá precronizado o seguinte, que pra pacientes infantis, né, neonatos ou infantis, é realizado, então, né, uma solução aquosa, uma solução gotas aí de Capitopril, né, tem meninos que já nascem com problemas cardiológicos, então, é necessário, por exemplo, Capitopril, furosemida, é muito comum nisso pra neonatos, essas soluções, né, e tem pacientes que usam isso pro resto da vida. E aí, tá precronizado lá na, na, tá precronizado lá no hospital que é 15 pra 20, né, peso 15% em 20 ml. Só que aí, o que acontece, vamos supor que lá tava, tem essa precronização, né, 15 pra 20, né, 15% pra 20, era uma precronização, vamos supor, pra crianças de 5 anos ou mais, né, de 5 anos ou mais, acho que mais é assim, o contrário. E aí, teve um neonato lá que chegou com a idade, então, vamos supor, de uns 3 anos de idade. E aí, o, 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 o cardiopediatra, né, o profissional da pediatria lá falou assim, não, eu acho que essa consideração tá um pouco maior, né, pra, eu acho que não é uma dosagem tão interessante pro paciente. Então, vamos fazer uma diluição. Aí, pediu pra Terezão, então, fazer uma diluição disso aqui, né, pra saber qual que vai ser a concentração final, né, usando 32 ml pra saber se pode, né, se vai ser uma quantidade boa ou se vai ser uma quantidade insuficiente ou razoável, né, então, o que que aconteceu, ó, vão lembrar a formulazinha de pra mim, quando eu tenho diluição? concentração, então, ó, eu tenho uma quantidade, eu tenho um volume conhecido, eu tenho uma concentração conhecida, eu tenho outro volume conhecido. Só que, se eu fazer regra de 3, vocês concordam comigo, que se eu fazer regra de 3, quando eu aumentar isso aqui pra 32, né, esse volume pra 32, eu vou aumentar também essa concentração, eu deixo dela de ser 15%, né, eu aumento ela, e aí, eu não quero isso, eu quero diminuir essa concentração num volume de 32. E aí, quando eu tenho esse caso, né, o que que eu faço? Eu trabalho, então, com a igualdade de concentração, que é aquilo lá que nós vimos uma vez, que é assim, ó, C1 é igual a V1 é igual a C2 vezes V2. Ou também aquela que eu ensinei pra vocês, que é a mesma coisinha disso aqui que eu ensinei pra vocês, ó, Q1, que é a quantidade 1, é igual a concentração 1 vezes a quantidade 2 vezes a concentração 2. Isso é a mesma coisa, né, ó, concentração, concentração, volume, volume. Concentração, concentração, volume, volume. Então, qualquer uma dessas duas que você colocar pra resolver, você vai chegar no resultado certo. Desde que você coloque, então, né, os numerais na ordem certa. Então, vamos lá, vamos resolver por essa daqui, que é uma das mais comuns que nós utilizamos pra diluição. Então, vamos lá, ó, Q1 é igual a concentração vezes concentração 1. Isso aqui é a concentração que eu tenho conhecida. a concentração e a diluição conhecida. Ó a concentração aqui, ó o volume conhecido aqui, né, agora eu tenho que ter 2 vezes, né, ou a concentração 2. O que que acontece? O volume 2, a quantidade 2, eu tenho aqui. Eu preciso encontrar agora, né, como vai ser essa concentração quando eu manter esse volume aqui. Beleza? Então, vamos lá, ó. Qual que é a concentração 1? 20 vezes quanto que é a concentração 1, gente, a quantidade 1. Quanto que é a concentração? 15 vezes 15 é igual qual que é a concentração 2, a quantidade 2? 32. Tá aqui. E qual que é a concentração final? É a que eu quero encontrar. Então, vai ser a C2. Então, vamos lá, ó. Multiplico aqui e multiplico aqui, ó. 30, 15 vezes ou 20 vezes 15 dá quanto? É o número de 300. 300. E 32 vezes C, eu não quero saber 32 C, eu quero saber só o volume de C. Então, eu quero só C. Beleza? O 32 que tá aqui, nesse caso, multiplicando, passa pro outro membro, ó, tá multiplicando, passa pro segundo, pro primeiro membro, dividindo. 300 dividido por 32 dá quanto? 9,375. Exatamente. Então, a concentração 2 agora, ela diminuiu. Ela saiu de 15, né, pra ela ter uma concentração, então, de 9,75, né, por cento, o quê? Peso, volume. Então, aqui, quando eu diluí, né, em 12 ml, isso aqui, né, eu aumentei a diluição disso aqui em 12 ml, o que aconteceu com a minha concentração do meu princípio ativo? Ela também diluiu. Então, ela saiu de um volume de 15%, peso, volume, e foi, então, pra uma concentração de 9,75. Então, nessa diluição, eu diminui a concentração de princípio ativo que eu tenho que pôr, né, então, por exemplo, pode ser que 15% aqui, pra esse paciente seria uma superdosagem. Já isso aqui, em torno de 9,75, né, eu não tenho essa superdosagem. E aí, gente, lembrando que essa forma, ela serve pra mim encontrar qualquer um dos componentes, beleza? Eu posso encontrar tanto a quantidade como a concentração, desde que eu esteja um, dois, três variáveis. Eu tendo as três variáveis, eu encontro qualquer uma dessa daí. E aí, é só eu montar a minha questão, só eu montar, e aí, colocar qual que é cada um embaixo de cada um, que eu sei qual que eu tô procurando. E aí, depois, eu isolo o que que eu tô procurando e termino o cálculo enquanto isso aqui, que a nossa lição contou aí pra nós, 9,75. Então, Tiago, como é isso aí? Oi, Milene, pode falar. É 9,37, né, 75. 37? Isso. Deu 9,375. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu não fiz, não, Luiz falou aí. Eu fui. É 37 mesmo, Luiz? Não, eu falei certo, eu falei certo, você colocou errado aí. Foi eu que coloquei errado? Então, beleza, então, desculpa aí. Então, é 9,37. Certinho, Luiz. Foi eu que falei, eu coloquei errado, tá certinho o seu aí. 9,37. Então, olha como nós diminuímos. E se fosse o contrário, se eu quisesse concentrar mais essa solução, o que é que eu tinha que fazer? Vou apresentar 15. Eu queria aumentar isso aí, por exemplo, pra 20. Vamos ganhar exemplo hipotérico, e pra 20, o que é que eu tinha que fazer? Hum? 20%, você fala? É, aqui tá 15. Se eu quisesse aumentar isso aqui pra 20, o que é que eu tinha que fazer? Ela dividiu 300 por 20, não? Sim, 300 por 20, exatamente. Mas eu ia encontrar isso em quê? Se eu aumento a concentração, gente, isso aqui é diferente, eles são inversamente proporcionais, nós vimos aqui que eu eu aumentei a diluição, eu diluí, eu diminuí a concentração. Eu aumento a concentração, eu diminuo. Então, isso aqui, por exemplo, se eu aumentasse aqui pra 15, aí eu ia ter, às vezes, o cálculo que eles fez, eu ia dividir aqui, 300 vezes 15, e aí eu ia dividir por 20, aumentando isso pra 20. E isso, em vez de ser a minha concentração, seria a minha quantidade em ml, meu volume. Querem que eu faça aqui pra vocês verem? Querem que eu entende nada. Com certeza. Então, vamos lá. A gente começa a entender o trem, ele bagunça tudo. Não é bagunça não, gata, eu tô dando um exemplo pra vocês. Complicou mais, eu tava entendendo agora, tia. Aqui, gata, é como se fosse assim, chegou pra você lá, a mesma questão aqui, chegou e falou assim, ó, Amanda, aqui no hospital nós temos preconizado que é 15% em 20 ml, pra crianças maiores de 5 anos. porém, Amanda, eu não tava querendo, eu tô com um aluno, pronto, eu tô com um paciente, Amanda, de, vamos colocar, 8 anos. Vamos colocar um paciente de 8 anos. e aí, Amanda, eu não tô querendo entrar já com uma dosagem, vamos supor que uma dosagem de apósito, e já é uma dosagem adulta. Eu tô achando isso muito, se eu entrar com uma dosagem muito alta, eu tô com medo, né, vai que o paciente também tá um pouco já, né, como é cardiopata, tá com alguma coisa. Então, Amanda, eu quero que você faça pra mim uma solução onde você aumente essa concentração aqui, em vez de ser 15, você põe em 20% pra mim só, não precisa pôr mais que isso, não? Aí, o que você vai fazer, ó? Você vai aumentar isso aqui pra 20%, nessa mesma relação. Então, tá preconizado o seguinte, ó, Q1, né, vezes Q1, C1 é igual a Q2 vezes C2, beleza? O que que tá preconizado lá pra gente, ó, não é 20 em 15? Então, 20 vezes 15, beleza? Vamos lá. E aí, agora, pediu pra você aumentar isso aqui de 15 pra 20, né, pra você atender esse paciente, porque vamos supor que uma dosagem maior que C é mais alta do meu paciente. Então, o que que eu faço, ó, Q2 que eu quero agora, por quê? Eu já tenho isso aqui, que é a minha concentração, que vai ser 20, ó, o que que eu faço, ó, agora eu tenho Q2, ó, 20 vezes 15, 300. 300 o quê? Q2. O 20 tá aqui, dividindo, passa pra cá, ó, ou o 20 tá aqui, ele passa pra cá, dividindo, ó. Quanto é que dá isso aqui, ó, Q2 é igual a 15. 15 o quê? MLs. Então, pra você preparar uma concentração do jeito que tá aqui, né, onde você ia manter essa água em terça proporção pra 20, você precisaria fazer uma concentração, ou seja, você precisaria retirar 5 ml de água pra você garantir que lá vai ter uma concentração de 15, é, de 15, ou de 20, custação de 20%. Entendeu? Mas, ao contrário, o que nós encontramos concentração, e aqui nós encontramos a quantidade do volume. Clareou aí, Amanda? Mais ou menos. Calma aí, não clareia estranha, Amanda, nossa. Energia tá cara, mas vamos clarear isso aí. Gente, mais alguém não entendeu? Mais alguma dúvida? Deixa eu só dar uma... Olha aí, cara. Primeiro eu entendi, o segundo eu não entendi, não. Você não entendeu o segundo não, Milena? Não. O segundo também eu não entendi. Tá bom, eu só vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu aqui. É... Aqui, gente, no primeiro, eu pedi pra fazer uma diluição. Não foi? Vocês entenderam que eu diluí de 15 pra 9,37. Então, assim, era um princípio ativo que tava mais... Mais... Vamos dizer assim, né? Tinha uma maior quantidade de princípio ativo aqui, agora aqui eu vou ter uma menor quantidade de princípio ativo. Beleza? Consegui me entender? Até aí, sim. Beleza. Quando ele vai... Quando ele vai menor, então ele vai... Aí passa pro ml. Como é que é, Lício? Quando ele fica menor, então ele passa pro ml. Não. Quando eu busco a quantidade, a quantidade ml, e o meu C é em porcentagem. Entendeu? A minha quantidade é ml ou litro. Agora, o meu C é pontos porcentagem. Em qualquer um dos dois. ml porcentagem. Agora, gente, vamos entender esse segundo caso aqui. O que aconteceu nesse segundo caso aqui? Deixa eu apagar e fazer de novo pra vocês entenderem. Vamos lá, então. Falou o seguinte, que eu quero igualar essa... Eu quero fazer essa concentração, porém, eu quero deixar isso mais concentrado. Então, eu quero concentrar isso mais. Então, como é que eu faço pra deixar isso mais concentrado? Eu contei pra vocês, ó. Lá na pediatria do hospital que Maria Tereza trabalha, chegou lá falando assim, ó, Maria Tereza, eu tô com uma criança, hein, Maria Tereza? Que ela tem oito anos. Mas, assim, eu tô com medo de dessa porcentagem, 15% pra ela, e não ser tão interessante nessa dosagem de 15% pra ela. Porém, a dosagem acima dessa daí tá uma dosagem muito alta. Então, eu tô querendo uma dosagem inferior a isso aí, uma dosagem no meio, por exemplo. E aí, eu tava lendo na literatura que 20 ml pra idade, a concentração de 20% de Capitopril é interessante nisso aqui, né? De repente, a gente pode entrar, então, com uma concentração do Capitopril em vez de 15, né? Em vez de 15, eu entrar com isso aqui, ó, a 20%. Então, eu vou entrar com isso aqui a 20%. Então, isso aqui, ó, o que que faz? Eu posso até esquecer esse 32 aqui nesse segundo cálculo, porque eu vou encontrar isso aqui. Então, o que que acontece, ó? A concentração 1, a quantidade 1 vezes a concentração 1 é o que eu já tenho preconizado, que é o quê, ó? 20, né? Em 15. Beleza? Tá me entendendo até aqui? De onde você tirou esse 15? Você riscou ele? Esse 15, tá? Eu tô só... Era da atividade anterior. Eu tô contando pra vocês aqui da atividade anterior. Porque na atividade anterior, ele tinha me pedido a concentração. Agora, eu tô usando essa mesma concentração pra me encontrar o volume disso aqui. Entendeu? Aí, o que acontece, ó? Era 15, era 20 em 15. Aqui, ó, 20 em 15. Nessa daqui, nós tínhamos 32 ml, nós queríamos saber a concentração. Quanto que seria se eu colocasse isso aqui em 32 ml, quanto de princípio ativo que eu ia ter? Eu ia ter 9,37%. Porém, o que que eu faço? Aqui eu tenho a quantidade de princípio ativo. Eu preciso saber a quantidade, volume de água que eu vou colocar. Então, a quantidade de princípio ativo, ó, é 20%. Né? Que eu falei pra vocês agora. Falei pra vocês que a gente aumentou pra 20. Porque 15 não era interessante. Então, nós aumentamos pra 20. Agora, eu quero saber quantos ml que eu posso ter, então, me produzir essa substância de capítulo bril com 20% de capítulo bril. Então, eu, de acordo com a solução básica que eu tenho, que é essa inicial aqui, eu vou encontrar isso, então. Vamos lá, ó. 20 vezes 15 30 ou 300. Q2 vezes 20, né? Agora, eu vou achar a concentração 2, né? Então, eu deixo o Q2 que vai ser a minha quantidade, meu volume em ml. E o 20 que tá aqui multiplicando, ele vai lá pro segundo membro, ó, dividindo. Ó, corto, corto. vai dar 30 dividido por 2, 15. Então, meu Q2 é 15 ml. Então, pra que eu possa, então, utilizando essas mesmas características que eu tenho aqui, eu já tenho o meu produto pronto, né? Eu quero apenas concentrá-lo, ele, pra eu me poder concentrar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho, por exemplo, fazer um processo de filtração. Eu tenho que filtrar desses 20 ml, por exemplo, eu tenho que filtrar 5 ml. Desse filtrado, né? O que eu tirar de 5 ml desse filtrado, eu vou misturar nesse 15. Aí, eu vou ter 15 ml, por exemplo, né? Com um teor de 20% de peso, peso, né? Um teor de princípio ativo. Era só pra mostrar pra vocês que, com essa fórmula, eu consigo encontrar tanto a quantidade que é ml e a concentração que é porcentagem. Beleza? Agora nós entendemos, entendemos, Amanda? Agora eu entendi. Entendemos? Mas alguém ficou sem entender? E aí? Tiago, volta na penúltima atividade, só pra me dar pra printar ela aí, por favor. Nessa aqui, Lício? Eu vou colocar essa resolução também, vou colocar na plataforma pra vocês, viu? Beleza? Podemos passar pra frente? Sim. Beleza. Bora. Vamos lá pra questão 3, vamos pra frente, que atrás vem gente. Então, vamos lá. Ó. Gente, eu tava contando isso aqui pra Fernandão, gente, na aula da semana passada na sala dela, e ela fez um bem semelhante, sei lá, depois tem que contar ela com silicone, o que que ela aprontou com silicone. Eita. Só pra frente, Fernanda. Só pra frente. Vamos lá, no intervalo é quanto eu sei. Ó, pra se preparar, então, uma solução, aqui tá pedindo pra preparar uma solução de 75ml de bispo feito de sódio a 6,5%. Tem alguém com o microfone? Desliga, por favor. Então, assim, é, liceiras, lá na indústria, tá pedindo liceira pra preparar uma solução de bispo feito de sódio, né, pra fazer uma limpeza, uma, eu nem sei qual a função com a gente bispo feito de sódio, não sei se é pra limpeza, e aí pedi liceiras pra preparar isso aí. Falei assim, ó, Lício, eu quero que você prepara pra mim 75ml de solução de bispo feito de sódio a 6,5%. Ou seja, dentro desse 75ml eu tenho que ter 6,5% de bispo feito de sódio. Então, Lício vai preparar uma solução, ó, onde, né, a, a solução é, é um volume, então ele vai preparar uma solução, e o seu princípio ativo também já é uma solução. Então, ele vai diluir uma solução pra que ele garantir que dentro de 75ml tenha 6,5%. Então, como é que é isso? Então, 6,5% quer me dizer isso aqui, 6,5%. 6,5%, beleza? Então, vamos supor, se Lício fosse, então, fosse fazer 100ml a 6,5%, ele ia pegar, então, 6,5ml desse rapaz aqui. Vocês concordam comigo? Se ele fosse preparar a solução de 100ml a 6,5%, né, ele ia pegar, então, 6,5ml. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Vocês conseguem enxergar isso aí? Que ele tinha que pegar, então, 6,5ml do bisulfito de sódio e depois misturar dentro dos 100ml da solução que ele está preparando. Vocês concordam isso comigo? Sim ou claro? Pois é, então, a lógica é a mesma, porém, em vez de Lício ter que preparar 100ml, ele pediu para Lício só 75, então, ele vai calcular a quantidade de princípio ativo que ele vai precisar. Então, se são 100, se são 6,5% para 100, para 75 vai ser quanto? Ó, 75 é o volume que tem que ter o volume final, x. Então, agora a gente faz regra de 3 multiplicação cruzada. põe uma O, ó, x vezes 100, 100x, né, membro 1 montado, põe para o membro 2, 6,5 vezes 75, ó, 6,5 vezes 75, tá lá, ó, eu isolo o x porque eu não quero ser x, eu quero só o valor de x, né, que vai representar para mim o 75. 6,5 vezes 75 vai dar quanto? Deixa eu fazer aqui. 47,50, vírgula 5? 6 vírgulas, quanto é isso? 487,5? 487,5, então nós temos aqui primeiro membro, segundo membro, né, a mesma coisa, primeiro e segundo membro. O 100, ele tá aqui multiplicando, ele vai mudar de membro, como que vai mudar de membro, então? Devidinho, ó, ele vem pra cá, então, ó, devidinho, ó, dividir 487,5 por 100, vai dar, ó, 4,875, não é? Aí aqui nós vamos trabalhar com a casa decimal, então o que a gente faz, ó, a gente despreza esse 5 aqui, porque a gente vai trabalhar com duas, analisa a segunda, 7, 7 eu aumento 1, então isso aqui vai ser aproximadamente, ó, 4,9 ml, então pra que Lício possa preparar essa solução, Lício precisa, então, pegar, né, pra preparar uma solução, de 75 ml de bisfleto de sódio a 6,5%, Lício vai precisar pegar, ó, 4,9 ml de bisfleto de sódio, entendeu? 4,9. Ó, Tiago, na prova você vai colocar esse negócio de aproximadamente ou é o valor que dá primeiro? Não, vai ser aproximado, sempre vou trabalhar com duas casas decimais, não, não sei se eu faço isso, será que, não, mas você já sabe trabalhar com duas casas decimais, então vai ser duas casas decimais, uma casa nesse caso, então, Lício vai precisar pegar 4,9 ml de bisfleto de sódio, entendendo gente, o que que é uma solução de bisfleto de sódio a 6,5% em 75 ml? É isso aí? Essa aí foi a mais fácil. Foi taliteira, a diferença daquela outra taliteira que nós fizemos primeiro, é que nós só igualamos aqui, ó, a diferença por essa daqui, ó, que nós só encontramos quanto que é a concentração, então aqui, me deu 750, né, aqui é a única diferença pra aquela lá, que no final isso aqui me deu em concentração, porcentagem, só isso, né, aqui, a gente tem que ter um raciocíniozinho um pouquinho maior, nessa daqui, aqui a gente precisa ter um raciocínio maior, e essa aqui é a mesma coisa, taliteiras, tem certeza que você vai esbargar a sala na prova, taliteiras? Tomara, né? Amém, né, gata? Podemos passar pra frente, gente? Bora. Gente, como é que vocês estão aí? Deixa eu olhar a carinha sua aí, que assim. Ah, moça, vou fazer igual o vídeo que eu vi ali daqui a pouco. Eu estou espontuíça pra quem ligar a câmera. Gente, como é que vocês estão? Tá todo mundo tranquilo, rapaz do senhor, dá pra gente ir, alguém tem trechado em alguma coisa, se tiver, me fala, pra gente tirar a dúvida agora, porque vamos começar a esbagaçar o treino aqui. Mas, qual parte que você falou que vai entrar, aquela parte que a gente tem que fazer, descobrir a pureza, a umidade dos treinos? Daqui a pouco. Mas, no caso, isso vai cair na prova também? Sim. A gente já sabe. Ai, Deus. A gente já sabe, a gente só vai aplicar aí agora. Só tem mais uma coisa que eu vou contar pra vocês aí que vocês não sabem, o restante vocês já sabem. Aí, eu vou contar essa coisa pra vocês, vou lembrar a questão da pureza e da umidade, e passou isso aí, vou juntar todo mundo. Pelo menos nessa aí não vai precisar de procurar o tamanho de carta nem nada, né? Não, aqui não, aqui não tem tamanho de carta não. Que bom. Pronto, Clarice? Pronto, a mandinha, Crisline? Não. Hã? Prontíssima. Então, vamos pra frente, então. E aí, vocês ganharam muito presente? de presente, menina, que... Eu ganhei. Ó, tá namorando, Tiago? Eu me dei de presente, fui lá e comprei, mandei entregar aqui em casa, escrevi assim, admiradora secreta, com a lenda bem bonita. Só até hoje tem tempo se pôr ver quem é que foi. As ideias boas, viu, Tiago? Oi, pelo menos eu passei branco, eu só não postei, né, pra me chamar a atenção, porque senão... Dava uns B.O. ali. Nós vamos lá, então, gente, ó. Aqui é o seguinte, isso aqui vocês vão pegar demais, isso aqui na mensuação. É... Tá pedindo assim, ó. Pra se preparar 25 gramas de uma pomada... Tá pedindo pra preparar, né? 25 miligramas de uma pomada de hidroquinona a 8%. Isso aqui é o contrário do que a gente fez. É isso aqui que a gente fez, ó. Só que agora, hein? Gramas. Então, tá falando o seguinte, ó. Eu quero que tá lenta, você tá na manipulação. Você vai preparar pra mim, tá lenta, uma pomada de hidroquinona a 8,5%. Por quê, gente, ó? Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, isso é muito importante. Não sei se eu contei, mas eu vou contar ainda pra você. É... Tem profissional prescritor? Isso aqui vocês não vão encontrar. Isso aqui é fato, vocês não vão encontrar. peso, peso. Mas o que que acontece? Com frequência, vocês vão encontrar isso aqui, ó. A concentração dos princípios ativos em porcentagem. O quê, ó? Aqui já eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, então. Tá falando o seguinte, depois eu finalizo isso aqui e mostro o processo. Ó, fala o seguinte, pede taleta, então, pra preparar uma pomada de hidroquinona de 22 miligramas, né, é 22 gramas a 8,5%. Então, 8,5% dessa pomada, dessa grama, dessa pomada tem que ser hidroquinona. Então, vamos lá, ó. Tá falando, então, que se é 8,5% por cento, então, vai ser, ó, 8,5%. Então, por exemplo, se eu falar assim, tá lenta, porque você faz uma big pomada aí de 100 gramas de hidroquinona a 8%. Então, era fácil, né, se é 100 gramas a 8%, ela vai pesar, então, 8,5 gramas de hidroquinona. Então, era facinho. Só que aqui, né, fazer uma pomada de 8,5 gramas de hidroquinona não tem interesse, não é muito interesse, não é interessante, né, e também o custo não é interessante. Então, foi lá e pediu pra fazer só 22,5. Mas, quer manter esses 8,5% dentro desses 22,5. Então, quer saber quantos gramas, então, que tá lenta vai ter que pesar, ou na droga tá lenta, pra, então, produzir isso aqui, ó, a regra de 3 montada de novo. Né, então, vamos lá, 100 vx, ó, ele aqui, ó, bonitinho, 100 vx, é igual, ó, 8,5 vezes 22,5, 8,5 vezes 22,5, dá quanto, hein, liceiras? Desce o x, acho que liceiras não fez assim, não. 191,25, 8,5 vezes 22,5? Exatamente, 191,25. Beleza, então, vamos lá, continuando, esse é o x, aí o que acontece, ó, eu quero é x, um x, eu não quero 100 x, então, como é que eu faço aqui, ó, o 100 tá multiplicando, eu passo, então, ó, dividindo, divido aqui, ó, 100, quanto que vai dar isso aqui, ó, vai dar, ó, 1, epa, porra, tem que funcionar não, ah, tá descarregando, 1,9125, ó, como eu vou trabalhar com duas casas decimais, desprezo, desprezo, pra mim trabalhar com, quer dizer, com uma casa decimal só, né, eu desprezo as outras e analiso a minha segunda, a minha segunda é 1, então, não vai alterar a minha primeira, então, quantas gramas que lice vai ter que pegar, então, lice não, tá inteira, vai ter que pegar hidroquinona, ó, 1,9 gramas, então, tá aqui, ó, 1,9 gramas de hidroquinona, que, taliteiro da bagaceira vai ter que pegar aí, beleza? Entendendo isso aí, então, a gente viu aqui, ó, que é, pra 8,5, pra 100 gramas, se fosse fazer isso aí, taliteiro ia ter que pegar 8,5 gramas de hidroquinona, mas aí, o que acontece, a paleta não tá preparando 22 gramas, ela não tá preparando 100 gramas, ela tá preparando 22,5 gramas, e por que que eu tô contando isso pra você, galera? O médico, na hora que ele for prescrever, ele já sabe mais ou menos o que que ele quer, só que ele não vai fazer esse cálculo todinho aqui, não, ele vai colocar lá, e assim, eu preciso de uma pomada de hidroquinona, eu já usei com a minha paciente a pomada até 7, 8, não achei interessante, vou aumentar um pouquinho dessa hidroquinona, pra ver se eu melhoro esses melasma desse paciente, meu, o que que eu faço? Vou lá, coloco 8,5, né, coloco lá hidroquinona, coloco assim hidroquinona, né, o médico, o escritor coloca lá, pomada, base, ó, e põe assim embaixo, 22,5 gramas, e aí o que que acontece? Ou então 100 ml, ou 20 ml, não sei, dependendo, e aí o que que acontece? Você se vira pra fazer esse cálculo aqui, porque vai ser um ou outro pro escritor que vai escrever a dosagem certinha, vai ser um ou outro, geralmente colocam sempre em porcentagem, porque ele precisa fazer esse cálculo aqui, aí ele vai falar assim, pra que que eu vou fazer esse cálculo aqui, se lá na farmácia ele vai ter que fazer de qualquer jeito, vai ter que pesar o princípio ativo, entendeu? Aí eles vai e faz isso aqui, conseguindo entender, povo, essas relações? Então peso, quando eu tiver peso, peso, com certeza eu devo estar trabalhando com uma forma farmacêutica semissólida, né, porque peso, vou estar pesando em gramas, gramas é uma forma farmacêutica semissólida, beleza? Não coloque isso aqui, viu gente, eles não colocam isso aqui, isso aqui eu coloco só pra, né, porque eu tenho que colocar, mas se vir só esse 8,5 aqui por frente, sem vir esse peso, peso, não vai diferenciar nada na sua vida, você vai fazer o cálculo a mesma coisa, beleza? por exemplo, se você for ler lá, é, se você for ter um pop lá na indústria, se você for ler um pop lá na manipulação, vai ter descrito isso aqui, no pop vai ter isso aqui, que eu falei pra vocês aqui, ó, do bisulfato de sódio, de bisulfato de sódio, que eu pedi lixo pra escrever, eu pedi lixo pra manipular pra mim, lá no pop disso aqui, que lixo viu a primeira vez, vai estar descrito assim, igualzinho isso aqui que eu tô falando pra vocês, essa concentração, viu? Só que, por exemplo, o prescritor que for pedir pra fazer isso, ele não vai colocar peso, 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 volume, não, igual eu contei pra vocês, ele vai jogar lá, concentração lá, né, e aí lá na farmácia, lógico, você vai saber, se vir pomada base, creme base, né, o que for, você vai saber, se é sólido ou é semissólido, ou se é líquido ou é semissólido, beleza, porro? deixa eu ver como é que vocês estão aqui, Nilceiras, podem passar pra frente? Bora sim. Bora então, né? Então, gente, até isso aqui, nós já, nós vimos, nós aprendemos, nós tiramos a dúvida, agora, eu vou introduzir pra vocês, ah não, tem mais um ainda, por que tem mais um? Já são quatro? Ah não, gente, isso aqui foi que eu pedi pros, ah tá, vamos lá então, vamos fazer essa daqui então, é que essa aqui é o contrário, o que acontece, ó, tá falando o seguinte, desculpa gente, é porque eu esqueci que eu tinha, eu tinha, que eu tinha tirado isso aqui, depois eu coloquei de novo, aqui é o seguinte, nisso aqui, ele me deu a concentração, peso, peso, beleza, me deu a concentração, peso, peso, dessa pomada de hidroquinona, aqui, eles querem, por exemplo, testar, vamos supor que eles testaram, um novo percentual aí, de hidroquinona, e eles querem saber, quanto que fica sendo então, essa relação, peso, peso, vamos supor que, a indústria farmacêutica, ela testou uma nova hidroquinona, né, e descobriu uma nova relação, que é o melhor, né, melhor pra gente tratar os melasmas, as manchas da pele, e aí, ele não vai escrever lá, isso peso, peso, é melhor escrever a concentração, daquela hidroquinona, na embalagem, né, e como é que ele vai fazer isso então, se a pomada, né, se o volume dela toda, é 30,5, e se a quantidade de hidroquinona, é 9,5 gramas, então, o que que a indústria tem que fazer então, pra colocar essa concentração, bem tranquilo, isso aqui, a gente já sabe, ó, regra de 3, né, então, fala o seguinte, que é 9,5, né, pra, 30,5 gramas, eu não tô querendo a, porcentagem, ó, pra vocês verem, ó, qual a concentração, em porcentagem, peso, peso da hidroquinona, então, qual a concentração, peso, peso, dessa relação, né, só que em porcentagem, então, 100, e aí, eu quero descobrir quanto que essa relação, a concentração, isso aqui, vamos lá, regra de 3, que nós já descobrimos, 30, ó, e meio, vezes, x, é igual a, ó, 100, vezes 9,5, 9,5 vezes, 100, ó, o que que eu faço aqui, ó, 9,5 vezes 100, tá com, 950, 950, 30,5, tá, 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 multiplicando, né, passa, ó, dividindo, 30,5, vezes, dividido por 5, vai dar quanto? Dividido, 950 por 30,5, 950 dividido por 30,5, vai dar, ó, 31, vírgula, 14,7, beleza? 31,14, 140, exatamente, ronilceiras, o que que eu faço aqui, agora, ó, vamos analisar, eu quero ir uma casa decimal, então, eu tiro esse rapaz aqui, não existe pra mim, analisa essa segunda, ó, isso aqui, então, vai dar uma concentração de 31,1%, 30,5%, então, nós temos dentro dessa formulação aqui, 31,1% é a concentração da minha hidroquinona, olha o tanto de hidroquinona que eu tenho, aí, eu coloco lá, ó, faço um medicamento lá, hidroquinux, né, eu coloco hidroquinona, a 31,1%, em 30,5 gramas, que é o embalagem final disso aí, agora eu faço um desafio por vocês, multipliquei 31,1, vezes 30,5, e divide por 100, multipliquei 31,5, ou, 30,5, vezes, 9,5, exatamente, não é a concentração, lá, total, nessa concentração que que eu encontrei, que eu coloquei na minha concentração de hidroquinona, isso, entendeu, o que que eu fiz? Não, o que que você vai fazer, Milena, você vai multiplicar, 31,1, vezes 30,5, 31,1, vezes 30,5, e depois dividir por 100, você vai encontrar isso aqui, 9,5 gramas, é só pra gente tirar a prova real, Ah, tá, agora entendi, Entendeu? É só pra tirar, então, né, 31,1%, em 30,5 gramas, é 9,5 gramas, beleza? Beleza, hein, meu povo? Ô, Tiago, Fala, Ronilson. No caso, o meu, nessa conta que você tá falando, o meu ofício deu 9,48, mas aí tem como, usa o 8 como a, não quer que eu negar, de casa decimal? Exatamente, porque a gente arredondou aqui, então, ainda essa é diferente, entendeu? Aí, o que que acontece? Quando você for fazer isso aí, você vai lembrar também que você arredondou, então, você arredonda pra meio. Entendi. Entendeu, Maniceiras? Entendi, Cíndia. Beleza, cara. Gente, vamos pra frente, então? Então, gente, o que que acontece? Eu não sei se vocês já viram, mas nós temos essa expressão aqui, ó, quantidade suficiente para. Então, toda vez que a gente estiver na farmácia de manipulação, ou então, deixa eu só pegar uma tomada aqui, só vou me confirmar se tem também. Deixa eu pegar uma dexametasona aqui, que eu sei aqui que eu tava passando. É, se vocês pegarem aí, é, uma tomada na casa de vocês, um creme na casa de vocês, ó, eu tô aqui com uma pomada de dexametasona na minha mão. Se vocês pegarem o rótulo dela, vai tá assim, ó, contém, acetato de dexametasona, 1 miligrama, veículo de dexametasona, veículo, QSP para uma grama, QSP para uma grama, e aí tá me dando a dosagem, não, um miligrama por grama. Então, tá me contando o seguinte, que pra cada uma grama, eu tenho uma miligrama, então, de hidroquinuna. mas aí eu não quero saber, né, se vai ser uma grama pra, uma miligrama pra cada grama, sendo que a pomada, ela tem 10 gramas, o volume final dela, é 10 gramas. E aí, como é que eu vou fazer, então, pra calcular, pra mim, que eu possa garantir que, eu tenha as 10 gramas, de hidroquinuna, dentro dessas pomadas. Você já parou pra pensar isso? Como que eu vou garantir? Vou pensar assim, aqui, ó, se aqui tem, é, 1 miligrama por grama, então, quer dizer que a cada grama, eu tenho que ter 1 miligrama. Então, se eu tenho 10 gramas de hidroquinuna, né, eu vou multiplicar por 10, então, eu vou ter, a minha pomada, ela vai ter que ter, então, 10,10 gramas de hidroquinuna. Só que, né, o frasco, o conteúdo dela, vem falando pra mim assim, ah, não, mas eu ia ser 10 gramas. E esses 10,10 miligrama, esses 10 miligramas que passam aí, acontecem o que com ele? Você já parou pra pensar isso? Eu coloquei dois exemplos aqui pra vocês, ó, né, ó, ureia, é, ó, pra vocês verem, ó, ureia, um creme de ureia aí, ó, ureia, 5 gramas, óleo de amêndoas, 10 gramas, creme base, QSP, quantidade suficiente para 50 gramas. Então, eu pergunto pra vocês, o que que eu tenho que fazer, então, com o que esse QSP? Vocês já pararam pra pensar quando vocês leram alguma coisa com relação a isso aí? Ou até mesmo agora, o que que significa? quantidade suficiente para? Não é quantidade suficiente para completar? Perfeito, Milene. Então, chegou pra mim o seguinte, ó, chegou lá na minha manipulação, ó, Milene, prepara pra mim isso aqui, 50 gramas de QSP de creme base. Então, o que que eu tenho que fazer? Não é a quantidade suficiente para? O que que eu tenho que fazer, então? eu somo tudo da minha formulação para me diminuir com o creme, com o QSP, porque eu vou completar com o QSP, pra quê? Pra eu conseguir atingir, então, os 50 gramas. por exemplo, aqui, ó, 5 mais 10, 15, 15 menos 50, eu vou ter, então, ó, 35 gramas do meu creme. Vocês concordam comigo que 35 mais 10 mais 15 não vai dar 50, que é o volume total que eu quero? Sim. Alguém, alguém, não enxergou isso que eu tô mostrando? Sim ou claro? Então, gente, a quantidade suficiente para, é isso mesmo que o Milene falou, é a quantidade que nós temos que completar pra gente atingir esse volume, esse volume final. Isso não quer dizer que, nesse exemplo aqui, eu vou ter que colocar 50 gramas de creme. Né? Se eu fosse colocar 50 gramas de creme, o final dessa formulação, ela ia dar 65. Ah, tia, que quando é que eu vou saber quando for tiver QSP, eu sei o que vai ser o meu volume final é 50. Agora, se eu não tiver QSP, o que é que eu vou ter que fazer, então? somar todo mundo, aí é que dá 65 gramas. Eu tenho que ficar ligado no QSP, porque o QSP que vai fazer a diferença. Ó, pra vocês verem aqui, né, eu peguei 35 gramas de creme, mais 35 gramas dos meus outros componentes da formulação. Aqui, cada um eu fui somando e eu tive um volume total final desse creme 65 gramas. Ô, Tiago, quando eu tenho o QSP, então, eu diminuo, é isso? Exatamente. E quando, e quando, e quando não tem, eu, 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 você vai formar tudo. Tá, entendi. Entendeu? Então, nessa gente entender que quando eu tenho o QSP, quer dizer o seguinte, que a minha formulação, ela tem que dar 50 gramas. E eu peso tudo que eu já tenho e diminuo menos 50. O que eu encontrar, eu vou colocar, então, de creme base. Agora, se eu não tiver o QSP, tá falando o seguinte, que eu vou ter que produzir um creme com 5 gramas disso, 10 gramas disso, e vou ter que misturar em 50 gramas disso. Aí, o volume final disso aqui é maior. É 65 gramas. Beleza? Então, isso aqui, 65 gramas. Gente, a gente pode vir também descrito a mesma coisa, porém, ó, em porcentagem. Isso aqui, em porcentagem, ó, quanto que é, então, 5, 10% de 50 gramas? Quanto que é 20% de 50 gramas? Então, isso aqui também, a mesma relação que eu faço. Ó, pra vocês verem. Aqui, com o QSP, eu vou fazer a mesma coisa, ó, 5, 10 vezes 50, então, 10% de 50 gramas é 5 gramas. 20% de 50 gramas é 10 gramas. Aqui, 10 gramas. Então, aqui eu tenho 15 gramas, e aí, eu vou diminuir por 50 gramas. E aí, vai dar pra mim, então, 65 gramas. Ó, vai dar pra mim 35 gramas, né, quando eu tiver em porcentagem. E essa outra mesma coisa que eu contei pra vocês aqui, também recípro. Se eu não tiver o QSP e vir em porcentagem, e o meu volume, do meu crime base, tiver, por exemplo, 50 gramas, 50 gramas, a mesma coisa, eu vou descobrir quanto que eu valo desse, quanto que eu valo desse, e somar com esse. Então, por exemplo, só que tudo em relação a que tem a minha unidade. Então, a mesma coisa lá, 5, 10, 15, mais 50, 65. A diferença que aqui, eu vou ter dois trabalhos, que é descobrir quanto que vale a porcentagem dentro desse volume, né? E aí, quando eu tiver QSP, eu faço essa diminuição e quando eu não tiver QSP, eu faço a suma. Conseguimos entender um P aqui, povo? É importante a gente entender esse detalhe de QSP. E é mais fácil isso aí até agora. Ô, Tiago, quando vier alguma prescrição e não tiver QSP, eu posso colocar? Não. Você não sabe? Você concorda comigo que em, ó, com o QSP é 50, não é? Sem o QSP é 5, é 65. você concorda comigo que esses 5 gramas dentro dos 50, ele não é, ele é maior do que dentro dos 65? Ele tem uma porcentagem maior do que dentro dos 65? Sim. Entendeu? Então, aí é que tá. Porque o QSP, eu tenho uma concentração maior. Agora, se eu não tiver o QSP, eu não sei se é, se eu preciso disso mais concentrado ou não. Então, por exemplo, quando bate essa dúvida, mas geralmente os prescritores eles colocam, né, a quantidade, porque é a quantidade final do creme. Pra quê? Pra que o paciente não use a mais, não manipule a mais, entendeu? Então, mas igual, por exemplo, vê aí, por exemplo, esse ureia 10%, óleo de amêndoas 20, creme base 50 gramas, digamos que não tem o QSP. Aí, na hora que eu for fazer o orçamento, por exemplo, eu tenho que colocar sem o QSP? Sem o QSP, mas não tem o QSP. Então, no caso, ele não quer 50 gramas, é isso? Exatamente, ele não quer cravar dos 50 gramas de creme. Entendeu? Porque aqui, Milena, eu tenho 50 gramas certinho de creme, creme base, mas juntando com todo mundo vai dar 65. Agora, aqui não. Aqui, quando eu coloco o QSP, eu cravo que a junção de todo mundo, eu vou juntar todo mundo aqui e tem que dar 50. Não pode passar 50. Entendeu? Entendi. Mais alguém, gente? Isso é mais também, filha, eu resolvi começar com vocês do mais difícil, porque se a gente viesse começar disso aqui, quando eu entrasse naqueles outros lados, eu ia começar a xingar. Então, é melhor a gente começar do difícil e chegar no fácil. que isso já levará a catracada e isso aí é tranquilo. E agora, como é que a gente faz isso, então? Como é que eu vou resolver isso aí? Aqui, estão mostrando para vocês, quando eu tenho o QSP. Aí, então, eu vou diminuir pela quantidade e aí, eu vou ter que encontrar quanto que vai ser o volume, quanto que vai ser o total disso aí. Está descrito aí. Eu coloquei até assim, é costume o prescritor indicar a quantidade determinada. Então, quando ele determina, a gente vai cravar o 50 para todo mundo. Eu tenho que tomar todo mundo e dar 50. Agora, se ele não colocou o QSP, ele não está cravando, ele está colocando a quantidade de cada um, e aí, a soma de tudo isso vai dar um volume diferente. Mas, eu falo para você, Milene, que eu vou colocar 95, 96% dos crimes do que a gente faz com o QSP, ele já coloca o QSP. Por quê? Para cravar a quantidade que o paciente vai usar. Porque ele vai explicar para o paciente como que ele vai ter que usar. Então, ele vai cravar, você vai ter que usar assim, 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 sabe? Até porque, se ele que eu contei para vocês, aqui, aqui, vamos pensar nessa concentração da ureia. A ureia aqui, ela é 5%, ela é 10%, vocês não concordam comigo? 10%. E já aqui dentro, esses 5 gramas, ele não é 10%, ele vai ser 8 uns quebradinhos. Então, aqui a concentração de ureia, ela vai ser maior do que aqui. Ah, Thiago, mas se você mandou mais aqui, eu peguei 10%, sim, você pegou 10% com relação a isso aqui, né, com relação a 50, mas no final, você não tem um volume final de 50, você tem um volume final de 65. Mas, o bom de estudo, Guilherme, é só para vocês entenderem, que vocês podem pegar isso aqui, mas, na maior parte dos casos, vem com o QSP, porque ele determina, porque isso faz diferença na concentração do princípio ativo que eu estou usando. Por exemplo, se for uma hidroquinona, uma hidroquinona, a diferença, por exemplo, que eu aqui deve dar uns 8, uns quebradinhos, né, pode ser, né, assim, causar uma, uma queimadura muito exposta no meu paciente, entendeu? Então, geralmente, eles colocam o QSP para a gente evitar isso aí, até mesmo para a gente determinar as concentrações. Beleza, povo? De Jesus. Pode jantar, Tiago? Como é que é? Pode jantar? Deixa eu ver aqui, Milene, o que é que eu fiz aqui? Ah, tá. Aqui eu coloquei quanto que é a porcentagem, né, que a gente tem que encontrar os QSP. É, quem tem essa atividade, vamos lá jantar, quando for, daqui a pouco a gente volta. Ah, a gente é 8 e 18. Hoje vai ser só horário seu mesmo, não é, Tiago? É, só horário meu. Gente, então agora é 8 e 18, 8 e 40, a gente volta, beleza? Mesmo link, né? Mesmo link, quem não quiser sair aqui, nem precisa não, viu? Beleza. Pode ficar aí mesmo. Beleza. Beleza. Beleza.